E aí, o que é isso? Um bando de daneses imundos poluindo nossos rios? Você aí, nos fale seu nome. Eu sou Yao Sigurd de Fonenberg. E vocês são? Homens que não aceitam invasores daneses andando no nosso acampamento. É melhor sumirem, pagãos. E assim evitam serem massacrados. Você ameaça nórdicos com uma dança de espadas e espera nos amedrontar? Estou oito dias no mar sem uma gota de sangue para molhar meu machado. Guarde suas palavras, Bacraude. E saque sua arma. Vê se vai para a cova. Vamos acabar com eles. Lá vem e se derece esse merda. Você é de odia, né? Já estou de fingir, fica. Não vá demorar. Agora de morrer. É o seu rio! É o seu rio! Vamos descansar! Vocês tiveram a chance de bater a volta! E ela já passou! Você já está rompendo fora! Tire o suor da batalha! Você vai se arrepender! Nascido! Vamos lá! Se não me enredo! Deem uma vasculhada! Todos vocês! Não quero mais surpresas! Certo! Vou conferir a casa comunitária! Acho que está livre aqui! O que me diz, querida? Vamos lá! Essa gente não sabe nem cuidar das próprias armas... Estolos desleixados. Espere! Quem é você? Também está com aqueles bandidos? Sigurd! Dag! Aqui dentro! Eles tinham prisioneiros. Você aí, nos desamarre. Nos deixe ir e não vamos te machucar. Bem audaz para quem está amarrada. Gostei do seu brilho. Somos gente de bem, eu prometo. Você não precisa nos matar. Calma, amigo. Não temos intenção nem motivo para machucar vocês. Como se chamam? Yanli, sou comerciante, não uma bandida como aqueles outros. E esse é Rowan. Rowan, isso mesmo. Sou um peão de estábulo. Nada mais. Eu cuido de cavalos. Bom, cuidava. Até esses bandidos venderem todos. Seríamos os próximos. Iam nos vender como escravos ao primeiro interessado. Mas eu arrancaria os olhos deles antes. E como foi que vocês acabaram aqui? Viemos negociar com os filhos de Ragnar, a pedido do Yao Haufdan. Mas já tinham partido quando chegamos. Desamarre eles. Você conhece os filhos de Ragnar? Aham. Vendi muitas éguas e cavalos àqueles irmãos. Bons homens. Pagavam o que era justo. Pelo estado do acampamento, eles se foram já tem um tempo. Aonde vocês vão agora? O que vão fazer? Recompor meu estoque. Recomeçar. Tenho amigos e aliados por todo canto pra me ajudar. Mas não vai ser fácil. Qualquer vilarejo precisa de um estábulo. Pra manter os cavalos sadios. Vou achar meu chão de novo. Em algum lugar. O que você está pensando? Que as habilidades deles seriam úteis pra nós poder comprar e vender e ter alguém pra cuidar das montarias seria vantajoso. Pensei o mesmo. Um amigo dos filhos de Ragnar é meu amigo também. Certo, Deck? Faça o que achar melhor, Sigurd. Janli, Rowan, eu sou Sigurd. E Aldi Fornever, filho de Stibior. Esses são Eivor e Deck. Vocês podem ir se quiserem, mas são bem-vindos pra ficar se estiverem dispostos a contribuir. Seria um prazer. Ao menos até nos reerguermos. Então que assim seja. Bem-vindos ao Clã do Corvo. De desconhecidos a amigos e a família. Os outros chegaram. Venha. Eu acho que esse vai ser um bom lugar. Caros amigos e familiares. Boas-vindas ao seu novo lar. 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 Agora venha. Quero que você veja uma coisa que Handivin encontrou. Meus batedores logo vão dizer se estou certa. E nós estamos onde? Aqui. Neste bosque sem nome. Sem nome. Isso não pode ficar assim. Que nome daremos a este lugar? Acho que eu tenho uma ideia. Ravenstorpe. O vilarejo dos corpos. Gostei. A poetisa em você canta mais uma vez. Um dia este nome será conhecido por toda a Inglaterra. Um nome é só o começo. Um nome é só o começo. Para termos glória devemos construir, expandir. Concordo. Melhor começarmos com uma forja. Pode ajudar Gunnar a voltar ao trabalho? Vamos precisar de materiais. Isso os vizinhos vão nos dar. Quer eles queiram, quer não. Mal chegamos e já temos que ir atacar. Não vamos dominar essa terra só pedindo. Eu vou falar com Gunnar agora. Bom trabalho, querida.